Música 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 Ah, é, cadê o grande chino chino aí? Mais uma vez que possível, diretamente na terra da rainha, nós indígenas, nós verás, estamos aqui saindo do País de Galas, estamos saindo aqui do País de Galas, direção... direção Lincoln, Lincolnshire, 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 Lincolnshire. Vamos olhar um pouquinho pra cima ali de Lincoln, entre Lincoln e Leeds, lá no norte. Centro-norte, né, não é no norte ainda não, ali é centro-norte. Vamos subindo aí, ó, tem muito chão pra fazer. Ali já tá falando na web 3 horas e 40, né, eu já dirigi uma hora já, né, então vai dar 4 horas e 40 pra chegar lá, né, então, fora, vou ficar fora de 10 minutos, não vai dar o horário pra chegar lá, né. A única vantagem é que eu estou com a carga bem levinha, bem de balbes, bem de boa, bem... Tem um saco... Só tem um saco, um só, um saco, as vagas ali, ó. Só tem um saco e... E, 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 e mais... E umas duas máquinas, parece, né, ou dois, uns dois maquinários. Que vai lá pra Piteba. Então é um saco e dois, duas máquinas, dois pedaços de máquina, sei lá, que vai pra lá, né. Hoje, hoje, ó, a guindarte passou de lá, hein, sei lá, hein. Vamos passar esse tio aí? Tá, a gente não saca, já. Tava ali que... Passar, não vou passar, vou passar, vamos passar, vamos passar agora. Tem um saco e os dois pedacinhos de máquina lá, mas eu acho que não vai dar pra chegar lá em cima, pra fazer as duas, não, hein. Porque eu já gastei quatro horas... Quatro horas e alguma coisa só pra chegar aqui, né. Quatro horas e dez. E tem mais quatro horas e quarenta, né, quatro horas e cinquenta, pra subir lá pra cima. Já deu quase nove. Não, não, deu nove horas, já. Vou ter uma hora só pra voltar ali pra Piteba. E o tempo não vai dar. Hoje vai ser um dia aí de dez horas, vai ser puxado. Agora estamos aqui na A449, que depois vira A40, né, não sei se já virou A40. A449, que depois vira A40, e da A40 vamos cortar aí... Eu nem sei pra onde eu vou passar. Eu sei que eu vou passar em Leicester. Acho que é pé de Oxford, né. Bom mal, já vim fazer a entrega aqui também. Saí até o vídeo. Saí até o vídeo pra vocês, bom mal. Aqui ainda é país de gales aí, ó, as placas bilíngue. Como sempre. M50, subi pela M50. Ah, foi aqui mesmo que a gente, nós vinhamos fazer a entrega, ó. Bem ali na frente, ele tem um semáforo. Semáforo, ele é esquerda. Acho que é do lado de uma escola, parece. Pô, a galônia aqui, eu, como eu falei sempre, né, eu vou repetir aqui. Eu gostei desse país aqui. Gostei do Paísinho deles aqui. É muito filé, arrumadinho, não tem bagunça, não tem aquele trânsito violento lá. Aquela coisa de maluco que tem lá pros lados ali onde eu moro. O bagulho aqui é show de bola. 100% bonito. Tem umas montanhazinhas. Um pouquinho pra lá tem o mar também. É, aqui do lado aqui tem uma escola que parece um castelo, ó. Quer ver? Quer ver ela aparecer aqui, olha aqui, ó. Aí ela aí, ó. É a escola do Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Sei lá se é. Escolazinha do Harry Potter. E o País dos Galas aqui é top. Topzera. Eu só não sei como é que eles são de trabalho aqui, né? Se for de boa pra uma trampo aqui... Vamos dar uma pesquisada aí pra ver como é que é, né? Se essa é de boa. Quem sabe nós não mudamos pro País de Galas. O foda aqui é só a língua, né? A língua deles aqui é doída. E dizendo aí o pessoal daqui que eles aqui são em forte concorrência com a Escócia em questão de chuva, né? Porque chove pra caramba aqui. Chove pra caralho. É muita água. Chove muito, muito mesmo. Eu pro meu lado lá de vez em quando a gente ainda vê um solzinho. Um solzinho ainda, né? Mas aqui chove muito. The Midlands, Ross & Wine, blá 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 M50. Vamos pegar a direção M50. Newport. Por isso que quando eu tiver parado no poço aí, que agora nem é quando eu achar aí um poço pra mim comprar um frango, alguma coisa e pra mim comer. Eu dou uma filmada lá na merreca de carga que eu tô aí atrás. Pra vocês verem. Eu já começo a parte de montanhosa já. Não é muita, é colina, né? Eu falava assim, né? Chega a ser montanha, né? Montanha, digamos que é um pouco mais alto. Gloucester. Passar ali também. Em Gloucester. Esse aí é grande, hein? Tem escorte e tudo mais, ó. Eita, o tanto de eixo. Cinco atrás, três oito, com quatro do cavalo. Caceta. Doze eixos, hein? Tercerão. Vamos pregar a câmera aqui. Já estamos quase chegando aí já, né? Pô, aqui tem altas casas, filé, filé. Já tinha que passar. As casas aqui é show de bola. Cidade Lincoln. Viagemzinha foi bem tranquila, hein? Ainda bem que aqui tem só um saco ali pra descarregar, né? Porque imagina que essa chuva aí fica lá fora, lá. Só descer, correr lá e soltar uma cinta só e pronto. Já tira o trem de cima e já vamos embora, né? Será que eu tenho que parar pra fazer a pausa, né? Ali vai ser bem rápido. Colocar a câmera virada aqui nesse canto aqui. Pelo menos dá pra... Não fica tremendo demais, né? Eita, nóis, hein? O cara vai só espirrando, descanto. Ó, eu acho que é desse nessa rua aqui, né? A diferença do Scania com essa câmera aqui, no Scania quando eu pregava ela no painel, ela ficava firme, a câmera. E... Aqui não, o painel do Volvo treme tudo, né? Treme e treme a câmera junto, né? E aí... E aí E aí E aí Enquanto estou vendo nada de obra aqui, nada, nada, nada. Já deu 4 horas e 15, a gente ainda tem que parar já. Acho que tem que vir nessa rua aí. Já falaram ali também. Vamos ver direto aqui, vamos reto aqui mesmo. Tem uma plaquinha ali falando construction, structure, blá, 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 blá. Vamos reto aqui no meio das casas, né? Apesar que a rua é larga. É pra cá mesmo, bora. Bora, 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 bora. As plaquinhas estão até ele tudo indicando aí já. Aí, beleza. Essas plaquinhas estão nesse poste aí, ó. Essas branquinhas aí estão indicando a obra, né? Pelo menos se for inteligente. Agora a gente vira pra cá. Tem que entrar aqui. Deu caralho da obra. Tem que entrar aqui. Olha o trem lá do outro lado de lá Puta merda No meio das casas aqui o negócio Será que vai ter alguém ali dentro ainda? Olha o trem, olha o trem, olha o trem Acho que não vai ter ninguém dentro Você quer ver? Vamos lá perguntar Ai ai ai, bom galera Acabamos de ligar lá agora O cara falou que fecharam Já foi todo mundo embora por causa da chuva A carga estava programada Para sexta E agora aqui Eu estou olhando um lugar aqui Só que eles vão descarregar amanhã de manhã Olha lá, já deu 45 minutos Vamos ver se eu paro aqui nessa 46 aqui, ou 57 Uma dessas duas aqui Sair daqui Pegar lá na principalzinha ali Em vez de virar a esquerda aqui Eu viro a direita Eu viro a esquerda Vamos ver O problema agora é sair daqui Esse aqui é o problema aqui agora Estava olhando lá para ver se eu jogasse a bunda dela de lá Talvez daria certo Mas aqui agora complicou a vida, né? Aqui agora complicou a vida do clandestino Tipo, eu não posso nem sonhar em passar com o caminhão em cima da grama dessa Vamos puxar mais um pouquinho aqui Vai dar mais ou menos do jeito que eu quero ali Não estou vendo é nada Chovendo ainda para complementar, né? Vou dar um bico lá Vai ter espaço Ainda bem que não entrou ninguém ali, né? Vai dar? Vai dar? Já passou colado, hein? Bom, eu liguei lá O cara falou Falou assim, olha Estava programada para sexta E hoje como estava chovendo, né? Está essa chuva aí E falou assim Ele mandou os peões tudo embora Porque não tinha nada para fazer, né? Vai dar uma água dessa aí E falou assim A gente foi Foi embora mais cedo E o caralho logo hoje Logo hoje que eu tenho a carga para vocês Ele é E agora Esse carro ainda estava programado, hein? Não, hein? Caralho Eles estão construindo essas casinhas Assim, olha Ali É um bairrozinho bem residencial Eles estão construindo mais casas lá no fundo E obviamente viemos aí levar aquele ferrinho para eles, né? Só que Quem levou na tarraqueta foi eu Dirigi Quase cinco horas para chegar aqui lá de baixo Agora vamos procurar uma beirada aí Porque já está com as nove horas e alguma coisa Vamos procurar um canto Deixa esse aí passar Vamos procurar um canto aí para a gente parar, né? Só amanhã São cinco horas Amanhã às sete e meia Oito horas da manhã Estão aí Só que amanhã eu vou fazer diferente Em vez de eu entrar com a cara do caminhão lá dentro Talvez eu entrar com a cara assim no portão ali Eu já enfio naquele cantinho A gente botou a bunda E vou com a traseira lá dentro do Da obra, né? Eu tinha olhado no mapa Eu tinha falado em vez de virar a direita Eu vou virar a esquerda aqui Porque ali tem a outra principal Vamos virar para cá então Cidade Lincoln Estou até vendo ali A 15 É, praticamente se fudemos Porque eu já descarregava aqui Amanhã Amanhã já Já puxava ali para a rodovia ali Eu procurava um canto ali para a gente parar E pronto Já ficava de boa, né? Mas e agora nós Aí agora não foi conforme os planos Não foi conforme a cabinha aqui, caramba Olha o Lidl aqui, eu podia ter colocado aqui em cima né. Eu já parava aqui e comprava alguma coisa para comer. Vamos ver se a gente consegue entrar ali na beirada dele ali. Ah, não sei. Bom, vou enfiar ali no estacionamento da igreja ali, esperando que dessa vez o padre não venha encher o saco, aí pelo menos eu compro alguma coisa para comer aqui e daqui a gente enfrenta essa fila maluca aí e vamos achar um lugar para a gente parar, é nóis. Então deixa eu ensaiar de larinha mais uma vez com vocês, diretamente da terra da rainha, é nóis dizendo as veias, eu vou meter um seto aqui já para mim entrar ali. Aqui é a estacionamento deles, eu não posso parar aqui dentro se eles não fazem a multa aí. não vai dar, vamos ter que procurar outro carro. Já a câmera vem aqui, não pode. Só fazer o balão aqui, corre lá, compra alguma coisinha e já sai voado. Se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilha o vídeo com a galera de vocês, é nóis clandestinos e sai de larinha, deixando aqui aquele beijo na bunda, até a próxima e fumo. Ainda bem que tem o estacionamento. Tchau. Tchau. Tchau.